O Jesus Filho de Deus Vendo em nosso meio Sabemos o que é verdadeiro Profetas antigos Falaram sobre Ele O Messias O Filho de Deus Hoje estamos nele Vivemos na verdade Yeshua Hoje estamos nele Vivemos na verdade Yeshua O Jesus Filho de Deus Que veio em nosso meio Sabemos o que é verdadeiro Profetas antigos Falaram sobre Ele O Messias O Filho de Deus Hoje estamos nele Vivemos na verdade E Yeshua Hoje estamos nele Vivemos na verdade E Yeshua Falaram 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 Obrigado.